O capítulo 2 tem instruções práticas ao jovem Tito. Para começar, o apóstolo Paulo dá instruções sobre os grupos de pessoas existentes na igreja. Por exemplo, os anciãos ou presbíteros devem ser criteriosos, dignos de respeito, devem ter autocontrole e ser sadios na fé. Sobre as mulheres idosas, elas devem ser respeitáveis, sérias em seu proceder com os outros e não inclinadas à bebida. O dever dessas pessoas é ensinar piedade às mulheres mais jovens. Quanto jovens, ele diz que devem ter autocontrole. Aos servos, Paulo diz que devem servir a seus patrões fielmente. A seguir, o apóstolo Paulo dá instruções sobre todos na igreja. Ele nos lembra que Deus nos redimiu por sua graça e, por isso, devemos viver para ele e esperar nele. Finalmente, Paulo dá instruções sobre o pastor do púlpito. Ele diz que o pregador deve ensinar a doutrina verdadeira. O pregador deve ser um modelo positivo. O pregador deve encorajar, deve repreender com autoridade as pessoas e situações equivocadas. A igreja de Cristo não é formada por pessoas perfeitas, que nunca falham. A igreja de Cristo deve ser formada por pessoas que estejam dispostas a crescer, dispostas a amadurecer, a se desenvolver diariamente pela graça de Deus. E um dia, pelo poder dEle, seremos transformados num gabrir e fechar de olhos. Bênçãos para você no dia de hoje. Bênçãos para você no dia de hoje.